As pessoas que buscam esse livro do São Cipriano, elas estão atrás do que, exatamente? Qual que é o objetivo principal desse livro? Olha, a primeira vez que eu li esse livro eu tinha por volta de 15 anos de idade, não entendi nada, eu vou falar a verdade, mas fiquei curioso e continuei lendo. Hoje eu tenho um discernimento exato do que é esse livro. Bom, vou explicar como que é o livro. Primeiro, nós temos algumas historinhas da biografia de Cipriano, depois vem uma parte que nós chamamos de magia natural, que são simpatias, coisas que vai mexer com planta, com animal, para fazer basicamente amarrações amorosas ou para resolver algum problema ali da vida da pessoa. Depois, nós temos aqui uma parte interessante que eu gosto muito, que são uma tabela, essa tabela aqui, dos gênios. dos gênios, gênios da terra. Isso aqui é interessante, tá? Inclusive, tem uma autora, que eu não vou falar o nome também, que ela pegou esse pedacinho aqui do livro de São Cipriano, publicou como um livro e foi um dos livros mais vendidos no Brasil. Mas a autoria é do Cipriano, tá, gente? Ele vai chamar... Ele tá igual aqui? Tá, é a mesma coisa, deixa eu te falar a página. Esses livros só para... 246, aí você vai passar uma, que não tem nada. Depois a gente pode até ver aqui os anjos de vocês. Eles são iguais, né? Só a capa que muda. Só muda a capa, tem a capa vermelha também. Ah, só a capa vermelha. Isso, é só uma questão editorial. O gênio, os bons e maus gênios no caminho de todos. Isso. O gênio seria tipo aquele gênio da lâmpada lá. Isso, eu vou explicar o que são esses gênios. Tá, só para ilustrar o arquétipo aqui. Uma outra coisa interessante vai ser a interpretação de sonho, que tá mais no fim do livro. E a cartomancia. Muito do tarô antigo, da época da vovó, era tirado aqui, ó, desse livro. No finzinho do livro, nós temos aqui, iniciação à magia negra. Aí a coisa fica dark. Porque vem aqui falando como uma pessoa vai se transformar num feiticeiro. Para fazer isso, eles vão invocar o satã, tá? Não recomendo, gente. Por quê? Não é que essa coisa é verdade ou mentira. Mas se você está querendo reproduzir, em alguma dimensão essa coisa é verdade. Mental, por exemplo. O sentimental, por exemplo. As palavras que você está dizendo, elas estão repercutindo no mundo material. É, mas é um capítulo fininho aqui. Pequenininho. Isso. E temos aqui, ao fim, a oração da cabra preta. Que é uma oração muito utilizada. No começo do livro tem aqui algumas cruzes também. Mas não é a parte que eu diria fidedigna do livro. Onde? Você está falando dos símbolos aqui? É, mas no começo do livro. É bem curioso isso aqui. Tem muitos símbolos legais. Tem. A maioria desses símbolos foram colocados pela editora. Talvez ele não existia numa cópia original. Vou falar um pouquinho aqui da história do Cipriano. Cipriano, ele era um bruxo. Que uma vez ele tentou fazer uma amarração amorosa com a mulher chamada Justine. Para uma pessoa que o contratou. Aí ele ia lá, chamava um gênio do mal. Um gênio ia tentar fazer a amarração. Não conseguia. Aí ele chamava um gênio ainda mais forte. Não conseguia. Chamou um demônio muito poderoso. Não conseguiu. Depois chamou o chefe de todos os demônios. Não conseguiu também. Aí o Cipriano fala assim. Olha aqui, demônio. Você era o cara que eu vendi minha alma para você. Você não está conseguindo fazer isso. Por quê? Aí ele fala, porque essa mulher Justine, ela é uma devota do Cristo e ele está acima de mim. Aí isso entrou na cabeça do Cipriano. Aí ele falou o seguinte. Não, se tem alguém mais poderoso que você, eu vou é para o lado dele. Não vou ficar com você não. E ele passa então a se tornar cristão. Só que quando ele se torna cristão, começa a ter uma luta na alma dele. Que em alguns momentos ele era possuído pelo demônio. Aí junto com as orações da Justina e junto com o treinamento mágico que ele teve, ele consegue então banir esse demônio que tomava conta do corpo dele. E ele e a Justina, eles se tornam parceiros. Numa amizade que vai virar aquilo que eles falam, um casamento celestial. Eles não tiveram nada na vida, mas a alma deles passam a viver juntos. Os dois vão ser martirizados. Perto do ano 300. Porque nesse momento o cristianismo estava começando no Império Romano e eles negam o culto aos deuses pagão. Então, quando eles negam o paganismo, um dos discípulos de feitiçaria do Cipriano, que naquele momento ele era tido como o rei dos feiticeiros, ele vai contra o antigo mestre e manda julgar e executar ele. Ele morre então de forma degolada. Mas se torna um marte do cristianismo antigo. A partir disso, então, tem várias histórias do Cipriano. Eu acho interessante porque nas histórias destacadas, ele sempre é pedido para fazer uma amarração amorosa. E várias ele não consegue. Mas no livro, curiosamente, o que mais tem é amarração amorosa. O Cipriano, então, se diz que na cidade de Salamanca, Espanha, se tem em alguma biblioteca escondida lá, 20 livros atribuídos originalmente ao Cipriano. E que esse livro aqui, na verdade, é o fragmento de alguns deles, junto com outras coisas que os editores do livro colocaram e outras coisas que vêm da cultura popular. É um livro interessante. Tem que saber ler. Porque tem muita coisa a ser descartada. Ah, perdão. Bom, essa parte aqui, bons e maus gênios no caminho de todos, ele vai dialogar com os 72 anjos e os 72 demônios que vêm de uma tradição hebraica que passa para os cristãos. Que é uma base muito utilizada na alta magia, especialmente na magia cerimonial. onde tem uma corrente chamada magia salomônica, que vem de Salomão, que é o trabalho da Goécia. que é o trabalho da Goécia, que é o trabalho da Goécia, que é o trabalho da Goécia.